Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Pense em algo que você gostaria muito de saber e a cigana irá te revelar. Eu vou tirar aqui três cartas. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Escolha uma carta. Vamos saber aqui em apenas uma carta o que a cigana do ouro irá te revelar. Número 1, número 2 ou número 3. Se concentre. Vamos saber qual a mensagem que sairá para você hoje. Número 1, número 2 ou número 3. Pense em algo que você gostaria muito de saber e a cigana irá te revelar sim ou não. Eu vou te dizer, dependendo da representação da carta, se a carta é negativa ou positiva. Se concentre. Número 1, número 2 ou número 3. Já escolheram? Então vamos à leitura da carta de número 1. Para você que escolheu a carta de número 1, vamos saber a mensagem. Carta de número 1 saiu uma carta positiva. Vai passar aí por algo que vai trazer uma mudança muito grande na sua vida. Responde como sim essa carta. É uma carta positiva. Eu não sei o que você perguntou, mas haverá mudanças no seu caminho. Mas você terá felicidade. É uma carta muito positiva e representa um sim. Agora vamos à leitura da carta de número 2. Carta de número 2 saiu a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro é uma carta positiva e representa um sim. Se você é homem, essa carta te representa. Você saiu no jogo confirmando aquilo que você deseja. Agora, se você é mulher e saiu a carta do cavaleiro, pode representar um chefe. Pode representar a pessoa amada. Representa um homem importante na sua vida. E que se faz muito presente através dessa carta. Então representa um sim. A resposta é sim. É uma carta positiva. Eu não sei o que você perguntou. Mas você vai conseguir algo que você gostaria de resolver. Ou é através de um homem. Tá? Ou você terá notícias através de um homem. Alguma coisa vai acontecer que você terá a resposta. E a resposta será positiva. Agora vamos à leitura da carta de número 3. Carta de número 3 saiu a carta do cachorro. Como representando uma carta positiva. Também responde como sim. Tá? É uma carta que você pode contar com pessoas amigas. Para realizar aquilo que você gostaria de realizar. Então conte com amigos. Conte com as amigas. Tá? Amizade fiel. Amizade verdadeira. Você vai poder contar com pessoas que estão ao seu redor. Você vai vencer. E vai conseguir realização e felicidade com os seus amigos. Responde como sim. Responde como amizade verdadeira. E responde como sinceridade. E responde como sim. Tá? Agora. Se você... Se você escolheu a carta de número 1. Tá? Saiba que a sua vida passará por uma mudança. Tá? Mas é uma mudança positiva. Todas as três cartas hoje saíram positivas. Eu não sei o que você perguntou. Mas a cigana responde como sim. Tá bom? Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo, meus queridos. E até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto